E aí galera, tranquilos? De Anel Are com mais um vídeo e estamos aqui novamente com a nossa série do Janzito. Depois de muitos pedidos, né? Volta com a série do Lixo ao Luxo, faz uma série do Lixo ao Luxo. Eu não posso fazer uma nova porque eu já fiz 300. Fora que a do Janzito ainda não terminou. Eu acabei ficando meio putaço porque nos últimos vídeos, eu acho que o último foi comprando a Pinch House, certo? E fazendo as missões aqui do Cassino. O foda, mano. O foda é que quando eu fui salvar o vídeo, infelizmente o PS4 bugou e eu não consegui salvar, galera. Então eu acabei perdendo, mas eu terminei, tá? As missões aqui do Cassino. Como vocês podem ver, eu ganho aqui o carro. Olha só. Quando você termina as missões lá, você acaba ganhando esse carrinho. Ele tem uma armita aqui, ó. Uma metralhadora. Então, quando eu comprei a Pinch House, compensou bastante. Porque olha só, estava com o dobro das missões. Na verdade, dobro não. Triplo nas missões. E estava com um desconto bem bacana. E cada vez que a gente vai fazendo as missões, vamos ganhando prêmios, né? Então, se você for ver bem, eu peguei praticamente a Pinch House de graça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem mais vídeos aqui do Janzito... Ih, entrei um lugar errado, mano. Mas se vocês quiserem mais vídeos aqui do Janzito, deixa aquele likezão maroto, galera. Vamos ver se a gente volta aqui com a série, beleza? É que eu esqueci onde que é, mano. Eu acho que é aqui mesmo, ó. Prêmios. A gente aperta. Vem ali, ó. Cadê, cadê, cadê? Cascino e Resort. Bom, aqui vocês vão ver os prêmios, né? 50 mil, mais 50, mais 50, 50. Aí aqui, mais 50. Aqui já é 500. Aí a gente termina todas as missões em ordem. Então, ó. 500k, mano. Compra até pedindo a conta pela primeira vez e ganha 100 mil. Ó. Aqui tem mais 50. E aqui eu não sei por que não contou, né, ó. Todas as missões da história do cassino como membro de um comando e ganha. Talvez eu tenha que participar, né? Tipo, não sendo host, sei lá. E por fim, a última, né? Casa cheia. A gente termina todas as missões. A gente leva um bônus de 100 mil. E ganha o carro que tá lá embaixo. Então, a Penthouse valeu muito a pena. Porque, basicamente, saiu de graça, como disse, né? Então, quando você estiver jogando em GTA e for iniciar, mano. Espere a Penthouse aparecer em promoção. As missões do cassino estiverem em dobo ou em tipo. Que aí compensa, tá ligado? Porque, basicamente, a Penthouse a gente faz só o quê? Nada, mano. Nada. É só mais uma coisa pra ter, na minha opinião. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos girar a roleta. Olha o carrão, fi. Mano. Se eu ganhar esse carro aqui, eu vou ficar feliz, velho. Tipo, olha, mano. Ele combina demais com o Janzito, cara. Na moral. Esse carro combina demais com o Janzito. Gostei. Será que a gente vai ter sorte? Depois de um tempão parado, Janzito está de volta e vai ganhar o carro? Ah, eu nem falei o que a gente ia fazer hoje, né? É, não vou ganhar o carro. Bom. Cachorro? Não, não late, cachorro. Ganhei um prêmio misterioso. O que é ego, mano? Eu vou saber o que é ego. Ego, cheezer, sarger. Objetivos. Deixa eu ver. Jogar a linha de guerra. Comprar a gente não tá aqui. Ah, esporte final. Mano. O que é ego, galera? Pô, eu curti realmente esse carrinho aqui. Hoje vamos comprar o hangar, porque ele está em promo. Lógico, vamos aproveitar. Eu já vou falando, eu não curto o hangar, mas de boa. Até porque eu tenho opressor já, então já vai fortalecer demais, né? Ó, o hangar tá em promoção. Nem sei onde eu tô indo, mano. Eu vou comprar o mais barato, porque o hangar pra mim, galera, não vai fazer tanta diferença. Vou pegar aqui no aeroporto, é 600k, né? Como que tá em promoção. As vendas estão com o dobro também, se eu não me engano. Então, essa semana, a gente vai fazer os troços aqui do hangar. Fora que tem... 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 Que que eu tô pro gado, velho? Tem os novos mapos, né? Do rabo quente. Fora que tem o modo escolta em... Tripo também. Então, dá pra gente fazer esses modos adversários, que é bem bacana. Porque a galera sempre pergunta... Mano, o que você faz pra ganhar dinheiro ou XP? Aí eu respondo. Ah, eu tenho como comprar um avião grátis? Eu sempre respondo. Tem que jogar conforme a semana, tá ligado? Semana passada. Quer dizer, essa semana ainda, né? Tava exportação, velho. Exportação, missões aí... De magnata, pra ganhar dinheiro. Eu não fiz um vídeo tipo Jean, magnata. Porque eu já fiz várias lives, né? Fiz várias não. Mas eu fiz algumas lives já, exportando um carro, fazendo as missões. Então, se eu fizesse, cara... Um videozinho fazendo as missões aqui... Ia demorar demais. E também ficaria repetido, né? Então, acabei deixando pra trás. Deixa eu fazer o seguinte. Vou mandar o carro pra garagem, pegar a nossa opressor. É, o Mulan é foda, né? Então, eu decidi esperar. E vamos embora. Eu queria fazer um lixo ao luxo em outro lugar, cara. Não no PS4, tá ligado? Já pensou um lixo ao luxo no Xbox One? Se eu tivesse, né? Ou no PC? Ia ser legal. Mas, como que a gente não tem... Não temos, mano. Quer dizer, PC eu até tenho, né? Mas, no PC, se eu for fazer... Eu quero tentar esperar um pouquinho. Na verdade, não sei se eu vou fazer mais um lixo ao luxo na humana. Acho que já fiz 300 vezes. Bom, vamos embora pra lá. Bom, rapaziada. Abre as portas que o Genesito voltou. Ô, brabo. Eu falo igual retardado. Às vezes me dá uma vergonha. Bom, vamos ver esse filminho aí. Eu acho que vai ser o último filminho, hein, mano? Eu não lembro o que a gente tem que fazer mais na série. A gente já fez exportação? Não sei. Muamba. Já fizemos, né? Sim, meu amigo. Bunker. Já. É. Não sei. Não sei. Não sei. Eu tenho uma arma de espaço. Da Rússia. Uma arma de espaço de espaço russo. E eu vou te liquidar. É você, só que eu fiz com seus amigos. Sim, Liquidize! Ow! Ei, ei! Você está tentando me matar? Oh Deus, não! Oh, oh, você é meu novo parceiro. Você entrou no lugar. Você está tarde. O que você mantém? É, é muito tarde. Que diabos, Trey. Meu melhor amigo? Oh, ele deveria proteger me para sempre? E aí ele vai todo fine wood para mim. Ele é muito importante para Ron agora. Mas ele é um guru. Ele é um treinador de vida. Eu não sei o que ele é. Eu acho que ele tem abs. Oh, eu estou tão sozinha. Eu apenas peguei dois agentes de governo na cabeça. Eu quero dizer, eu espero que eles são agentes de governo. Eu estou escraído. Nós estamos escraídos. Onde está aquele mecânico? Oh, eu quero dizer, eu deixei eles. Porque eu pensava que ele ia ser ele. Quem é isso? Ei, boss. Ei, boss. Ei, boss. Isso é o que eu recebo? Você está recebendo um sábado. Eu estou tecido. Essas duas pessoas vêm para me matar. Não ele. Ele é o novo boss. Bem, um co-boss com mim. Esse é o Charlie. Ele estava na Air Force. Ele estava acusado de um crime que ele não cometia. Um erro inocente. Os flames caíram. Ele era o cara do caído. Você sabe como o estado do caído. Charlie, come para o trabalho. Ignore os corpos. Então, enfim. O negócio é bom e o negócio é ruim. Agora, isso é um problema. Por uma parte, nós temos mais ordens que não podemos lidar. E por outra, eu vou estar surpreso se não nos matamos nas próximas 48 horas. Vamos, eu vou te dar um tour. E eu posso lidar com esse problema enquanto você chega para o trabalho. É um office realmente bonito. Ok, agora... Esse é o office, onde eu... Nós. Eu quero dizer nós. Equal partners. Nós, você. Um parceiro, um parceiro, um parceiro, a organização. Esse é o computador. É muito seguro. Nós perdemos isso. Nós somos todos os homens. Isso é onde os emprego começam. Sim? Então você pode olhar para o trabalho. Ok? Ok, vamos lá. Vamos! Agora, aqui é onde nós trocamos o carboa. Agora, nada muito prontinho. Especialmente na cigaretas, gaúl de farmacêuticas e químicos industriais. Mas nós podemos ir praticamente qualquer coisa. Agora, aqui é onde você pode trocar qualquer avóquita que... Eu quero dizer, você tem sido deixado aqui no clube. Tem bastante room. Eu acho que nós provavelmente podemos levar todos os avóquitos que precisamos. Mas então, eu nunca tive mais do que uma. Agora, lá é onde podemos colocar um trabalho de avião, se quisermos. Eu quero dizer, é o seu nome, claro. E Charlie, obviamente, estaria grato por o trabalho. Certo, Charlie? Não, ei, ei. Ele é um engenheiro brilhante. Ele é um mestre avião. Ele é um mestre avião. Só que, estranho, desmaiorado. Você está indo bem. Dê-me uma mão com esses corpos. Oh, eu better dump these at sea. Then I got a little radio thing. But I'll be in touch. I am so glad you're here. You're the best friend I've had. And I mean that. Don't let me down. Ah, mano. Às vezes me dá uma saudade, cara. Fazer uns troços diferenciados aqui no jogo, tá ligado? Fazer uns golpes, fazer uns nada. Cadê o Charlie? Cadê o Charlie, mano? Esse vagabundo aqui, cadê? Charlie, me dá esse helicóptero, mano. Me dá. Esse troço aqui. O menu de gerenciamento, o tampão de desusado para mover e subir. Onde é que é meu, mano? Falo pra vocês que eu nem mexo no H, porque foi uma coisa que eu não utilizei na minha vida. O Ianek é meu, mano. O que é você? Fala tua boca. O negócio é meu, cara. Interessante. É, boy. Então, a Guardian já tem um avião daquele jeito. Bom, galera. Vamos estar fazendo aqui só uma michonzita, porque eu vou fazer as restantes em... Não sei se eu faço em vídeo ou em off mesmo. Meio que só um vídeo focado nisso daqui, mano. O que vocês acham? Um vídeo focado nisso ou deixo pra off? Aí depois eu vendo. Sei lá. Comenta aí, beleza? Bom, vamos fazer a preparação só aqui pra deixar daquele jeito no naipe. E eu vou mostrar o porquê eu não curto do... Eu não curto o hangar, né? Eu e... Ah, mano. Eu quero precisar pegar o mogul, velho. Eu não curto o hangar pra ganhar dinheiro. Pronto. É isso. Quero saber de amongul, ongul... Aff, tô longe pra cacete ainda. Ah, tá aqui perto. Ah, tá aqui perto. Suave. Suave na nave. Eu preciso molho... Tô quase nível 84. Até que a gente tá evoluindo, mano. A gente tá evoluindo. É que essa série aqui eu acabei deixando... De um mau jeito, né? De um mau jeito. O... O segredo é o seguinte. Falei do Janzito. Mentira. Eu não sei o que eu tô falando não, mano. A gente tem 28 minutos ainda pra fazer essa missão. Bem suave. Muito suave na nave. E se eu não me engano, galera. Se a gente fazer um modo rabo quente e comprar a moto... Eu acho que eles vão dar... Ah, sei lá. Tem cara aqui, é. É que o Janzito é silenciador, né, mano? Sério que eu não tenho nenhuma arma com silenciador? Os caras nem vão ver de onde que foi esse tiro, ó. Olha lá, bobão. Nem viu, mano. O Janzito aqui, ó. É missão suprema, cara. É tipo o que é que tinha, ó. Força suprema, cara. Respeita nóis. Janzito, não vai brincar, não. Olha. Eu achei que era nem cima. É como tirar um doce de um motoqueiro grande e peludo. Oxi. O que foi bem fácil, hein, mano? Mas... Voa! Que merda de coisa é isso daqui, cara? O negócio é mó limpo, mano. Mas que não é avião, não? Pra que eles vão de papel? Se duvidar, eu vou amarrar com isso daqui, mano. Não, não tô mentindo, não. O negócio é lentão, pesado. E ia segurar, eu acho. Só pra que eles chamaram a polícia, mano. Não vai adiantar por coisa nenhuma. Tô aqui no alto. Já vou dar fuga. Nossa, aí você tá de sacanagem comigo, né? Enfim, GTA, né, mano? GTA. Espero que aquele trouxa ali na frente não jogue um míssil na minha fuça. Se não, eu tô lascada. Mas, basicamente, daqui é o vídeo, tá? Eu quero que vocês comentem se vão querer que eu morra agora ou depois. Vocês vão querer que eu vou pegando alguns negócios em vídeo? Opa! O que você precisa, exatamente? Ok, então você está em problemas sérios e você precisa de minha ajuda. Ah, é, 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 em vídeo ou em off mesmo. Porque vocês sabem como que é, né? É meu chatinho pegar os negócios, mas é conteúdo, né? Se vocês quiserem. Pronto. Ó, se eu... Vamos ver se o Hangar vai compensar. Se eu sinto esse cara, tripo? Se brincar, eu acho que eu meio que pego o dinheiro de volta, né? Não sei, galera. Eu não tenho certeza. Deixa eu ir ali no notebook e dar uma olhada pra ver. Mas, basicamente, esse é o vídeo, tá? Na volta do Janzito. Só quero saber como que vocês vão querer. Ou se vocês quiserem, eu acabo com essa série e já é, Elvis, mano. Vamos sentar aqui. O Hangar foi uma coisa que eu nunca fiz nada, cara. Eu vou fazer agora. Aproveitar ao máximo. Bem-vindos. Caraca! Você tem que tacar uma atoa? Não, não, não. Cala a boca. Cala a boca. Bom, galera, é isso. Valeu, falou e fui. Fui.